Mas também que eu tô meditando na palavra de Deus, tá? Meditando não, é fazendo perguntas na palavra de Deus. Gente, a sua mulher é Oliveira, a roda da tua mesa, é a volta da tua mesa. A tua mulher será com uma videira frutífera aos lados da tua casa, né? Então vamos comer esse novo. Então vamos lá. Bem-aventrado aquele que teme o Senhor e andando as camisas, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e terá bem. A tua mulher será com uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como pontas de Oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te vencerá desde de Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos e pais sobre Israel. Gente, Deus cuidar de nós sempre teme as mãos e teme o Senhor é obedecer a palavra de Deus que tá escrito na palavra de Deus. É não pecar. É só pra cantar louvores ao Jesus, porque ele deu o nosso Filho unigênito para toda que a gente crê no Senhor. E a gente não pereça, mas a gente tem a vida, é a terra. Se alguém obedecer, não vai pro seu ataque na terra. Se alguém obedecer, vai pro céu e o Senhor vai cuidar de nós.